Música Programa Ídolos e Mitos com Roseli Bueno Conheça a história dos maiores nomes de todos os tempos do programa Ídolos e Mitos com Roseli Bueno Todas as quartas feiras a partir das 15 horas Na transmissão nas redes sociais, portal da Sinal VIP E também no canal do Youtube Confira as curiosidades e fatos ocorridos com o seu ídolo E saiba muito mais sobre os mitos nacionais e internacionais Música Música